Fala pessoal, tudo beleza? Lendo de volta com vocês. Quero mostrar uma casa que está para venda. Não vi ela ainda. Olha o motorhome aí, cara. Bacana. Quer dizer, é um visindário bacana. Legal. Só essa rua principal aqui fica na 3318 Oakland Road, Bathroom Township. Estão pedindo nessa casa 224,900. 225, tá bom? Em frente a uma igreja presbiteriana. Casas bonitas na vizinhança. Olha quanto sinal que eles têm aqui na frente. Muito. Legal, quer dizer, estão afim de vender. Tá legal? Vamos entrar lá dentro. E já voltamos. Aliás, vamos ficar aqui ligados, porque quero mostrar já do lado de fora para vocês uma vez. Essa garagem está meio pequena, mas talvez dois carros pequenos podem entrar aí. Tá legal? Árvore bonita na frente. Só essa rua aqui que está um pouco ocupada, cara. Mas está bacana. Está bacana. Legal? Não está aqui dentro, pessoal? Que dia. Ó, se você estiver no choro. Não está aqui dentro, dá uma olhada. Está um interesse. E aí, qual é o seu nome de novo? Garrett. Garrett, ok. Então o nome do cara aqui é o Garrett Michaels. Esse é o endereço da casa. Tá bem. Vamos ver o que tem aqui. Aqui tem um... Ok, então esse vai ser como um bairro aqui. Um tipo de quarto de lajeira. Sim, esse é o seu utilidade. É uma半a-bair. Esse é um quarto de uma半a-bair de casa. Aqui você guarda o seu sabão e tudo mais. Tem um... Esse é o original porcelana. Ah, porcelana, cara. Como é que é que é? 1960. 1960. Tá bom, tem uma... Privada aí. Porcelana, legal. Já não fazem mais. Lavadora, secadora. Ok, isso vai ficar? É, isso daqui fica. Olha, olha... Quanto é em uma... Não, não é. Foi, mas há um serviço extra. Ah, há? Um subpanel? Sim, esse é o seu breaker. Essa é a principal? Sim. Ok, 200 amps. E também há um amperador adicionado. Aqui está, porém, ali embaixo. Ok. Deve eu ir ao lado real? Sim, vamos lá. Você pode ver as linhas de propriedade, dependendo dos árbitros. Os árbitros e tudo. Ok. Então, propriedade fica isso aqui, ó. Vocês estão vendo lá? Olha lá. Vem com aquele shed lá atrás, bacana. Tá legal? Ah, tem um subpanel. Quer dizer, tem dois elétricos. Cara, podia ter cortado essa grama aqui para mostrar a casa, né? Vai fazer o quê? Aqui tem a entrada do basement. Que legal? Esse aqui eles chamam de Belco Door. De metal. Olha os teus vizinhos lá. Tá legal? Você tem que ver tudo isso aí. Vou entrar lá embaixo, pessoal. Deixa eu sair dessa chuva aqui. Até aqui dentro. Vamos olhar. Olha o tamanho dessa cozinha. É enorme, cara. Esses cabinetes aí estão mais ou menos. Então, essa é uma cozinha de galá. Há um crédito para mudar isso. Para mudar isso para vocês. Isso ainda não tem dinheiro. Ah, eles vão fazer isso? Sim. Eles mudaram o fogão. Ah, ok. Mas ainda vai ser elétrico? Ah, sim. Ok. Vai ser um fogão de cozinha? Hum, eu acho que... Pode ser, sim. Então aqui é elétrico. O fogão elétrico. Você pode colocar de vidro. And then you said the... The stove. The stove. O forno. Esse aqui é novo. Um, de vingos. 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 Um, um. De vingos. E um. Um lugar maischo de cozinha. Um lugar mais alto. É um dia de cozinha. Uma na base por aqui, pois... Uau. E eles estão conectados? Ah, o mesmo com a chaminé. Amigo. O mesmo lugar. A mesma chaminé, duas lareiras. Essa aqui é para lareiras de verdade mesmo, vou falar. Colocar lenha lá dentro e queimar. chão original e o dining room aqui é o sala de jantar legal essa aqui entrada da casa e janelão coloca sua árvore de natal aqui bacana tem criança atrás da igreja em cala eu não sei o que você disse, mas aqui na rua é uma igreja, então eles podem sempre jogar e fazer o que é com os filhos então aquilo lá pertence à igreja e um benefício, eu quero dizer, essa é a propriedade também, então essa seria a sua vista inobstructiva oh, eu entendi, então eles nunca construíram lá você nunca sabe você nunca sabe, mas isso é tudo, é uma igreja então não tem vista aberta aqui porque aquilo lá pertence à igreja tem um parquinho lá atrás pra criança e tal, brincar, não sei o que, mas isso daí, mas nada é garantido, né, que no futuro eles vão construir eu só vou pausar aqui pra agora ou vou lá no baixa você viu o quarto? você viu o quarto? não você viu o quarto? você viu o quarto? oh, olha aí, olha aí, esse lugar é enorme sim, então três bairros ok, três quartos três quartos aqui, um... esse é o quarto mais pequeno? esse é o quarto mais pequeno ok, então esse aqui é o quarto mais pequeno ok, então vem com o guarda roupa tá? esse aqui já é o quarto médio tá bom? janela da frente pendurar aqui algumas coisas não tem problema essa aqui já é do casal aqui com dois guarda roupas dois guarda roupas aqui, tá? mesmo tamanho bacaninha o cara falou aqui em 1969 coisa assim não tá tão velho assim não tá bacana, cara chão de madeira, facinho de limpar tá arranhado ali, tá vendo? dos móveis, né? a luz daquele quarto lá queimou então não tá funcionando olha que legal, cara parece que é tudo original de 1969 mesmo tá? mas foi bem feito tá aí até hoje tá? esse aqui já porcelana também os caras andaram pintando isso daqui mas dá pra notar isso daí esse meu tênis esse aqui, o que que é? esse aqui entra no quarto não, esse aqui é um guarda roupinha pequeno pra guardar coisas aí esse aqui é novo quer dizer, o banheiro tá grandinho, né? bacana e esse preço aqui que o cara deu 224 225 é preço negociável sempre tudo é negociável olha essas duas janelinhas na esquina aí que legal tá bom? pra trás guarda roupa madeira tá? é isso aí 225 mil ah ok, devemos ir no basement vamos entrar aqui de volta é que tem outras pessoas vendo a casa eles não querem que eu filme não querem que eu filme eles wow, então o que é isso aqui? então isso foi um porcinho e eles o acabaram porque o proprietário anterior gostava de ler e fazer prédios e coisas em torno de vista então isso é completamente insulado então isso é um porcinho aí, tá? Então, ar-condicionado central na parte outra da casa. Aqui já não tem ar-condicionado, então eles colocaram isso daqui, tá? Na parede. Então, o lado de lá já fica a parte de fora da casa. Legal, cara, uma livraria aí, tá? Vamos ver aqui o que encontramos. Uma garagem. Legal. Sempre bom, mas não cabe dois carros grandes aqui. Pequenininho sim, tá? Então, é isso aí. Ó, vamos subir lá em cima no sótinho lá, tá bom? Puxa isso aqui, tem escadinha, tudo isso aqui tá no caminho, aqui eles tão se mudando, né? Pode ter a sua geladeira aqui também, tá? Tem umas tomadas aí, tal. Tá grandinho, tá bom? Não tá? Aquelas grandes coisas, mas não se esqueçam que nos anos 1960 e pouco não existiam carros enormes como tem agora, né? Tudo carrinho pequeno. Bom, que pelo menos cabiam aí dentro, né? Vamos ver se dá pra filmar lá no lá no porão rapidinho pra vocês. Janelão bonito, hein? Tá bom esse janel aí, cara? Legal, cara. Aqui dá pra fazer o quê? Uma sala de... pras crianças brincarem, né? Fazendo as tarefas de escola e tudo mais. É isso aí, cara. Com vistão aqui, coloca uma balança lá fora pra eles, tá? Ó, faz o dever aí, rapaziada. Sai lá fora. Pode colocar uma piscina também, né? Pra motivar a criançada aí. Falou? Vamos ver se a gente desce lá embaixo no porão. Só pra vocês o que eu encontro. Essa cozinha que tá meio gozada, cara. Essa é a minha opinião. Aqui você coloca uma mesa, tá? A janela pra vocês comerem aqui. Aqui fica a sala de jantar aqui. Tá? E lá fica a sala. Bom, esse aqui é só um... Que eles chamam só pra café da manhã e coisas assim. Olha, cara. Olha aqui tem um pantry legal aqui. Tá? Guardar comida e tudo mais. Perfeito. Vê se encontra em Tandropor, ó. Essa casa tá distribuída meio gozada. Como é que tá no basement? Ah, o que tá no basement? Ah, ok. Tá no basement. Ok, tá no basement. Distribuição, boca. Aqui, ó. Aí, vamos descendo. Carpinha vermelho. Diretamente de 1970 pra vocês. Esse aqui também. Tá? Olha uma salinha aqui embaixo, cara. Com bar. Ó. Aqui tá a lareira que o cara falou, tá bom? Se conecta na mesma chaminé. Tá? Com a da sala. Madeira mesmo. Caso de emergência, cara. Olha aí. Não sei se essa casa é a gás. Não sei. Mas aqui tá um barzinho. Não tem pia. Tá bom? Mas não tem problema. Aqui fica a sua salinha. O cabo de televisão fica ali. Esse sofazinho aqui, cara. Viala do 1960. Cartão é até hoje. Tá legal? Mas aqui não tá cheio de mofo nem nada. Tá bom? Tá bem sequinho. Tem aquecimento. Aí estão as suas janelas do porão. Aqui tem um guarda-roupa pra você guardar, né? Quando é verão, vem aqui embaixo e deixa todas as suas jaquetas de inverno. Deixa tudo aí. É no inverno, você tira elas e coloca de verão. Roupa de verão e tal. Tá legal? Que bacana. Vamos ver aqui. Uou, cara. Que enorme que isso aqui, cara. Aqui tá o painel que o cara me falou. Painel extra. Isso aqui já... Ah, não. É o pai dela. Isso aqui é pra guardar bugiganga aí dentro, cara. Ah, o que você disse que o subpanel foi? É isso gás ou óleo? É óleo. Óleo. Ok, isso aqui é óleo pra esquentar a casa. Pode modificar e colocar gás. Não é um subpanel, mais um pouco do que... É mais como um painel principal? Ah, é como um... 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 É isso daí, cara. Ah, o que? 100 amps? Bom, é um serviço de 200 amps, então eu vou te dizer, eu não sei o que é o que. Eu não sei o que isso diz lá, mas é provavelmente 100. É, eu acho que cada um está carregando o seu motor. Hum... Um... 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 É isso daí. Ok, então nós podemos sempre... Nós podemos sempre mudar isso para gás, certo? Propanel? Propanel, certo. Ah, eu tenho certeza que é possível. Um poucos gramas. Eu não sei a resposta. É, aqui dá pra trocar, cara. E onde é o tanque de óleo? O exterior? Sim. Ok. Então o tanque de óleo fica lá fora, aquele queima para esquentar a casa. É isso aí que funciona, cara. As casas antigas eram assim, mas dá pra trocar e colocar gás. Tá legal. E vamos embora, pessoal. Tem um pouco de espaço aqui, as portas finais, obviamente... Isso é legal. Isso é perfeito. Isso é tão legal. De ter uma área fina para estar em, e depois de ter um trânsito no outro lado. E o bairro também. O bairro também, sim. Legal. Isso é bom. Vamos subindo, pessoal. E é isso daí. Tá bom, então? Fica com Deus. Até mais. Conversamos. Espero que vocês curtiram esse vídeo. Eu mostrei acho que tudo pra vocês. O bairro, pessoal. É, dá pra ficar de pé lá em cima, cara. E o tamanho da casa inteira, o cara me falou. Corre aqui. A única obstrução da casa é para os cinturais. Ah, eu sei. É, vai estar no caminho. Quando você vai. Corre o tamanho da casa inteira daqui até a garagem, cara. Legal, então muito espaço pra guardar coisa aqui. Lá no porão também. Eu achei legal. O preço tá mais ou menos, tá? R$225,00? É. A vizinhança é boa, tá bom? Pode ficar tranquilo. Isso sim. E as escolas aqui são muito boas também. Pessoal, fiquem com Deus. A gente fica entrando na casa aqui. A gente conversa depois, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.